Fala pessoal, beleza? Bom galera, no vídeo de hoje de notícia vamos falar sobre a MIUI 15, esse novo aplicativo secreto do relógio que foi revelado agora por nosso dispositivo e vai ter link de download desse aplicativo, vou colocar lá no Telegram, mas pelo site da matéria do Xiaomi UI você pode entrar aí e verificar o próprio download do aplicativo, tá bom? Então já se inscreve no canal, capricha no like, bora lá então pessoal, enquanto a Xiaomi continua seus preparativos para a MIUI 15, novas informações continuam a surgir, lançando luzes sobre os envolvimentos, uma desses vazamentos é o novo aplicativo de relógio que virá a MIUI 15, de acordo com as informações vistas até agora, os usuários da MIUI 15 parecem ter uma experiência de aplicativo mais rápida, ou seja galera, os aplicativos estão surgindo ali na MIUI 15 de forma mais rápida e eficaz, justamente ali pela interface da MIUI ser mais compatível, ser mais otimizada com o Android, tá bom? Além disso, o novo aplicativo de relógio sugere algumas inovações significativas que a MIUI 15 estará à vista oferecer aos usuários uma experiência mais rápida, otimizada e estável. O aplicativo da MIUI 15 Relógio foi lançado junto com a atualização da MIUI Global da Xiaomi baseada no Android 14, este aplicativo inclui alguns códigos especiais que acompanham a MIUI 15, essa é uma inovação importante para o smartphone que usa a MIUI 15, porque o aplicativo de relógio agora é definido e otimizado pela MIUI 15, então ele vai ser aí definido e otimizado pela MIUI, vai ser muito mais rápido e fluido. Tá, mas eu não gosto de relógio, é uma coisa que eu uso muito né, se bem que o relógio é uma das coisas principais que a gente tem no nosso telefone que fica a ver, eu pelo menos vejo toda hora, mas ele está aqui liberado, dá para a gente fazer o download para a gente ver como é que ele está, mas ele está só a otimização dele, né, está sendo mais completa aqui na MIUI 15 só quando a gente está atualizado, tá bom? Embora a introdução da MIUI 15 não tenha ocorrido, o surgimento do aplicativo, né, do relógio, pode ter visto com o indicador que a Xiaomi tem trabalhado diligentemente nesta nova versão. O aplicativo de relógio são uma parte essencial para o uso diário de smartphone e a atualização desse aplicativo pode melhorar a experiência do usuário. Aqui está um pouquinho do código fonte dela, é isso aqui, mas isso aqui é programador para entender. O fato da nova aplicação do relógio incluir o código da MIUI 15 aumenta a gravidade desta fuga. Esses códigos podem indicar que o aplicativo de relógio executado na MIUI 15 pode oferecer mais personalizações e melhoria no desempenho. Aqui está um pouquinho para você clicar e instalar o relógio, eu já atualizei ele, tá, galera? E assim, falando a verdade, aqui para a gente mexer ele não tem muita diferença, justamente porque a gente está na MIUI 14, né? Então aqui ele não dá para sentir muita diferença, até porque é um aplicativo também super leve, mas a gente tem que pensar o que vai trazer atrás disso, né, outros aplicativos mais pesados que a Xiaomi vai trazer, né? Embora passamos a não ter informações exatas sobre outras melhorias significativas que a MIUI 15 pode trazer, considerando que as atualizações da MIUI geralmente trazem melhorias importantes, ou às vezes ter bugs, né, em termos de ter faixa de usuário, desempenho e seguranças de recurso, é provável que a MIUI 15 também ofereça inovações significativas e semelhantes. Estamos entusiastas em aguardar mais informações sobre atualização e ansiosos para experimentar as inovações. Então o jeito é esperar, galera, para a gente ver o que vai vir de novidade. O relógio aí foi um dos primeiros a vir, só que a gente vai conseguir sentir as mudanças somente na MIUI 15, tá bom? Galera, então essa foi a notícia aí da MIUI 15, estamos juntos, um abraço, fica com Deus e valeu!